Questão 25, o ERG 2021, vamos resolver aqui. Antes pedirei que vocês curtam, nosso vídeo é muito importante para a continuidade do nosso canal, o YouTube entende que deve recomendá-lo para mais pessoas, beleza? Para confeccionar uma calha, foi utilizada uma chapa retangular de 0,6 metro por 8 metros. A chapa foi dobrada no formato de um paralelepípedo retângulo de altura X, comprimento igual a 8 metros e largura Y, conforme as imagens abaixo a seguir. Para que esse paralelepípedo tenha volume máximo, a altura X em centímetros deve ser igual a... Vamos nos lembrar, em primeiro lugar, de que o volume do paralelepípedo vai ser simplesmente a área da base vezes a altura, tá bom? Mas de que base nós estamos falando? Bom, o paralelepípedo é esse aqui da figura central. E se a gente olhar de cima, uma vista frontal desse paralelepípedo, A base é essa região que eu estou achurando aqui com a caneta vermelha, tá? É um retângulo, essa base, cujas medidas são 8 metros na largura e Y metros aqui na altura. Só que tem um detalhe, né? Para a gente aumentar o volume do paralelepípedo, eu vou aumentando Y e diminuindo o X em cima e embaixo. Então, a gente tem um limite. O máximo é Y igual a 0,6. Então, Y mais 2X, então colocando Y em função de X, teremos 0,6 menos 2X. Agora, veja o seguinte. Nós queremos calcular a área da figura, a área do retângulo. Então, a área da base é simplesmente 8 vezes Y. 8 vezes Y, em vez de Y, vamos colocar 0,6 menos 2X. Isso aqui vai dar, olha só, 4,8, 6 vezes 8, 48, né? Menos 16X. Essa é a área da base. Agora, qual é o volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo é a área da base, que a gente já sabe que é 4,8 menos 16X. Tudo isso multiplicado por X. Por que por X? Olha só, é a altura do paralelepípedo. Essa é a altura. Como que fica essa função VP? É uma função de X, depende da altura X. E ela é simplesmente 4,8X menos 16X ao quadrado. Bom, uma função do segundo grau, ela sempre é escrita da seguinte forma. AX quadrado mais BX mais C. A é o cara que multiplica o X quadrado, B o que multiplica X, e C é o termo independente. Neste caso, nós temos o quê? A igual a menos 16, B igual a 4,8, e C igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque quando nós temos uma parábola, já que é uma função de segundo grau, nós podemos achar o ponto de máximo ou de mínimo. Como aqui o sinal negativo, no cara que está multiplicando o X quadrado, é o ponto de máximo. Mas nós não queremos o VP máximo. A gente não quer o volume máximo. A gente quer o X que torna o volume máximo. Então, nós estamos procurando pelo vértice da parábola, mas, em particular, estamos procurando pelo X do vértice, a coordenada X, que é dada pela fórmula menos B sobre 2A. Tem que lembrar isso aqui no vestibular também. Bom, o B a gente já viu que é 4,8. Então, isso aqui é menos 4,8, dividido aqui por duas vezes, menos 16. O A é menos 16. Então, os sinais caem fora. Corta esse aqui com esse aqui. E a gente vai ter simplesmente 4,8 dividido por 32. Fazendo essa continha, você vê que isso aqui dá exatamente 0,15 metro. Porque não deu nenhum metro. Por isso que eu falo 0,15 metro. Agora, veja. Ele quer a altura em centímetros. Se eu escrevo 0,15 metro, isso aqui é a mesma coisa que... Quantos centímetros? 15 centímetros. Eu andei com a vírgula duas casas para a direita. Então, a resposta está na alternativa C da questão. Bom, você encontra aqui no nosso canal a playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. A playlist com todas as resoluções de matemática e física desta prova de 2021. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo para ajudar o canal. Fazerem a sua inscrição clicando no sininho das notificações. E é isso aí. Bons estudos.